Eu passando um momento, aí na hora que eu ia passando, ele vinha correndo de dentro da clínica. Com o assaltante. Com o assaltante. Aí depois o senhor saiu correndo atrás dele. Exatamente o proprietário da clínica, o diretor do Instituto de Sego. Isso. Aí ele saiu correndo, esse que tá caído aí, saiu correndo e o senhor ficou agarrado com um motaco desse, o outro assaltante. Aí quando ele saiu, aí o motaco deu um tiro no senhor e ele caiu no chão. Esse aí voltou e acabou de matar o outro.